Sabe aquele pãozinho francês na chapa, gostoso que você come na padaria? Ou aquele açaí geladinho que você toma no parque? É, não tem. A gente fez uma listinha dos alimentos que a gente morre de saudades e vontade aqui no Itália. Inclusive se você estiver vindo pra cá, deixa aqui no comentário quando que a gente transfere o valor pra vocês, pra vocês trazerem os produtos que a gente quer. Combinado? Bora começar. Uma coisa que a gente sente muita falta é o pão francês, principalmente ir numa padaria e pedir aquele pão francês na chapa. Ou aquele lanche americano que é maravilhoso. Ou salgado. Infelizmente a padaria aqui vende pão, são pães maravilhosos, gostosos, mas não são como o do Brasil. Eles têm diversos tipos de pães. Inclusive quando a gente vai tomar café da manhã em uma padaria, eles servem primeiro os brioches e o cornetos, que são croças doces. Tem de tudo, é uma delícia, mas não tem uns pãezinhos ou salgados ou um pão de queijo. Não tem. Aí a partir de um momento, lá por umas 10 horas da manhã, 11, chamam de esponfino, que é um pouquinho antes do almoço. Aí sim tem uns lanchinhos que são tipo um pãozinho de forma que chama... Tramezzino. Tem vários sabores, mas é um lanchinho tipo pão de forma. É gostoso também, mas não como salgados que a gente tanto gosta. Próxima coisa que a gente sente falta... É a pizza do Brasil. Sim, estamos no país da pizza. É maravilhosa a pizza daqui. Não tem comparação com a pizza do Brasil, mas também a gente sente muita falta daquela pizza de frango, catupiry, de palmito, portuguesa. As bordas recheadas, que aqui não tem. Uma vez eu pedi uma pizza aqui, que tava escrito borda grande. Eu achei que era com borda recheada, aí só veio a borda grande. Pra quem já viu, a pizza não tem borda. Inclusive fizemos um vídeo aqui de uma pizzaria aqui na Itália. Então confiram. Não tem aquela borda que nem tem a do Brasil. São maravilhosas, não tem comparação. Mas a gente tem saudades das pizzas do Brasil também. Bom, açaí. Já perguntaram pra gente, nós já falamos também. É difícil de achar, ou é em pó e não é a mesma coisa. Ou são bebidas já prontas com açaí também, que não são a mesma coisa. Como a gente falou num outro vídeo de perguntas do Instagram que fizeram pra gente. A gente encontrou açaí em Veneza e em Portugal a gente experimentou também. Mas é outro sabor. Lembra um pouquinho, mas não é a mesma coisa. Encontramos também a polpa daçaí. Não compramos, compraremos. E vamos fazer um vídeo pra vocês. Estamos devendo, inclusive, né? A gente já falou que vai comprar, não compramos ainda, mas a gente vai comprar. Bom, e pra quem é fã de uma comida típica brasileira, a famosa feijoada. Tem feijoada por aqui? Não tem. Tem feijão preto. As carnes, infelizmente, não são as mesmas. Então, paio, você não vai achar. Orelha de porco. É bem difícil de achar. Porém, você pode aí tentar reproduzir. Vai ser a mesma coisa? Não. Não. A própria couve, né? A própria couve não tem pra acompanhar a feijoada? Faz falta. Inclusive, os pais do Rafa fizeram uma vez. Tá uma delícia, tá? Maravilhoso. Então, eles vão assistir esse vídeo. Muito obrigada. É o que o Rafa falou. Dá pra fazer uma parecida. Lógico que nunca é igual, mas dá pra matar a saudade. Tá bom? E a farofa? Para acompanhar a feijoada, tem que ter farofa. Então, a gente consegue encontrar mais difícil no hipertosano, nesse mercado aqui que a gente já fez. Já fizemos um vídeo. Nós encontramos porque é o mercado maior. Tem comida importada de todo mundo. Então, você acha de várias nações, várias nacionalidades. Também tem as lojas dos chineses. Também acaba encontrando comidas do Brasil, mas não é fácil de achar. E nessa mesma linha da farofa, temos a... Tapioca. Se encontra em mercados maiores. O polvilho, principalmente, para fazer pão de queijo, tapioca. Nós encontramos em mercados como esse hipertosano ou em chinês. Mas é difícil também. Então, para os apaixonados de cuscuz... Não, tem fubá. Fubá também... Esse, efetivamente, a gente não acha. Não é que nem a tapioca e que nem a farofa. Então, fubá fica aí... Quem vier, tragam pra gente, porque a gente gosta. Eu prefiro o cuscuz marroquino daqui. É o mesmo nome, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Falamos também no vídeo anterior de paçoca. Encontramos a paçoca aqui? Difícil de achar. Como no caso da tapioca e da farofa, encontramos em mercados dos chineses. Mas um mercado, eventualmente, vai ter uma vez ao mês. Não é sempre. Então, também, paçoca, a gente sente muita falta. E gelatina, né? E gelatina. Você não acha que gelatina é de jeito nenhum. Aquele pó royal, aquela gelatina royal, o sabor framboesa. Esquece. Light, light, todos os tipos de gelatina não tem. Bom, muita gente, principalmente do sul, pediu pra gente procurar erva mate. Tem? Não tem. Como a do Brasil não tem, gente. Como a do Brasil não tem. A gente tem uma em casa, inclusive, que tá escrito erva mate do Brasil. Mas não é o mesmo sabor. Não. Inclusive, nós conhecemos uma família do sul que veio pra cá. Trouxe a cuia do chimarrão até a erva mate pra tomar o seu chimarrãozinho gostoso. Porque, efetivamente, é difícil de encontrar. Uma outra coisa que a gente sente muita falta. Aquele requeijão que você pega, assim, na faca e ele vai... Ai, olha que água na boca. Tem um extraquino aqui. Que é tipo o Filadélfia. Mas também não lembra requeijão. Olha o queijinho. Olha o queijo. É gostoso igual, mas não é o requeijão. Não, infelizmente não. Bom, como já falamos do salgado de manhã, o pão de queijo não tem. A gente já fez, né? Inclusive, a gente já fez o mongolão também. Tem que fazer em casa. Não é que você vai numa padaria e até hoje eu não acostumei. Às vezes eu... Ai, tô indo na padaria. Ai, o que eu vou pedir? O pão de queijo? Não, eu vou pedir o croissant doce. O pão de queijo também tem aquela mistura pronta, que também encontra no mercado em Pertosano. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Outra coisa pra quem gosta aí também, tem gente que nem liga, mas quiabo não se acha. Chuchu não se encontra. E aí a gente entra nas frutas, né? Que em Brasil o ano inteiro... Tem fruta. Sempre tem as mesmas frutas. É difícil faltar. Aqui não. Aqui é uma coisa interessante que é sempre bem na estação. Então a gente tá chegando agora na época do morango. É só essa época que tem morango e acabou. Inclusive tem muitas matérias falando que é preferível comer frutas de estação aqui. Frutas, verduras, legumes. Então a melancia é só no verão. Mas no fim do ano tem mais uva. Maçã, acho que é uma das poucas frutas que tem o ano todo. A própria banana, mas é sempre importada. A gente achou mamão, mas é muito caro. Maracujá também nós achamos, mas não é o mesmo maracujá do Brasil. Não é aquele amarelinho. É um que ele é marrom, escuro por fora. Já a Boticaba, nunca. Já a Boticaba esquece. Esquece. O abacate é só aquele pequenininho. O avocado, não aquele manteiga. Não é aquele outro tipo de abacate que a gente encontra no Brasil. Aquelas variedades absurdas. A manga é a mesma coisa. Não tem aquele manga espada, manga leite. Esquece. É uma manga, tome e olhe lá. Também é mais caro. Carambola é uma fruta mais específica também. Gente que não liga muito, mas também não se encontra. Lixia tem, mas também é de época. Enfim, qual outras frutas que vocês sentem falta, quem já está morando aqui? E para você que está no Brasil, o que você gosta e quer saber se tem aqui ou não? Deixa aqui também nos comentários que a gente vai trazer para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.